Música Mais de duas mil audiências foram realizadas no Rio Grande do Sul durante a semana da Justiça pela Paz em Casa. Uma mobilização promovida pelo Supremo Tribunal Federal que buscou chamar a atenção da sociedade brasileira sobre o problema da violência doméstica. O evento foi realizado entre os dias 9 e 13 de março deste ano e durante esse período aqui no Estado uma série de ações práticas relativas a esse assunto foram priorizadas. No tocante ao andamento dos processos criminais na área da violência doméstica foram realizadas sete sessões do júri, proferidas um total de 1.470 sentenças e concedidas 1.812 medidas protetivas. A campanha foi divulgada em três partidas válidas pelo Campeonato Gaúcho de Futebol, como o Clássico Grenal, realizado no dia 1º de março no Estádio Beira Rio. Uma ação pública foi realizada pelo Judiciário em um dos locais mais frequentados de Porto Alegre nos domingos, o Brick da Redenção, onde foram prestados 398 atendimentos voltados à orientação e distribuídas 4.630 publicações sobre o problema da violência doméstica. Os dados estatísticos sobre a questão no Estado foram divulgados durante a abertura oficial da semana, no dia 9 de março. Na mesma data, foi inaugurada a sala de espera exclusiva para vítimas no Fórum Central de Porto Alegre e iniciado o projeto Borboleta, que presta atendimento psicológico para as mulheres que sofrem agressões. Entre outras ações, no Rio Grande do Sul, a semana ainda teve a instalação oficial de três juizados especializados em violência doméstica, junto às comarcas de São Leopoldo, Rio Grande e Pelotas.